Para, 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 papapá Para, 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 papapá Para, 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 para Claro que bom Eu vou curtir a noite Vou mexer o meu bumbum Explosão da Clark Boom agitando o baile todo Ficou sem roupa, tô mirando no seu corpo A queda vai ser lenta e eu vou te levar pro céu Dá um tiro pra cima só pra minhas bad girl Essa é da pesada, então venha com desejo Se fizer o que eu mando, tu vai sair ileso Deita fins de morto, agora rola no chão Batalhão da Lia Clark comandando até patrão, então Prepara o gatilho, põe munição na arma Mira esse fuzil, aperta e dispara Não para, não para, cura toda na tara Não para, não para, põe uma espalha e dispara Explosão da Clark Boom É esse teu trabalho? Explosão da Clark Boom